O que tem que ser assim se tu não concordar O L.C. que destrói O carnaval é vários pênis, é vários G3 Vai ficar na pior Que o Manu Cocó é o famoso trem bar Vai ser difícil você se encarar Que o Turan não é disposição A cena de nada no coração A gente tentava virar furtidão Ficar pegado vai juntar o montão O Juninho tá com o F.A. Nós tá de dia e nós tá de madrugada Chega na visão, tudo dois, não passa nada De XJ6, de Alcaide, de Grossada Ai porra, cê entendei Nós tá pesada aqui na provisão, perigo Tá geral, vou lá te preparado Com frio, com frio E agora a papai, estou até lavando Aí fudeu, aí quebrinho A papai, o PENSAGÃO Porra, o PENSAGÃO Porra, caralho, nesse ilusão Então lá vai lá, vai lá, vai o pensadão E pra vaso e pede, mas o pensadão E na garupa, mas o pensadão Porra, mas o pensadão, caca, 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 caca Nesse ilusão Então lá vai lá, vai lá, vai o pensadão Lá vai o pensadão, porra, mas o pensadão Nesse ilusão Nós tá assim, muito bem, porque aqui é nóis Porque tem que ser assim, se tu não concordar O L.C. que destrói Porra, caralho, é vários pênis, é vários E3 Vai ficar na pior Que o Manu Cocó é o famoso trem-bar Vai ser difícil você se encarar Que o Turan não é disposição Fazer a lina dar um coração Nós tá de dia e nós tá de madrugada Nós tá de dia e nós tá de madrugada Chega na visão, tudo dois, não passa nada De XJ6, de Alcaide, de Grosada Aí porra, cê é em Deus Nós tá pesada, aqui na provisão feliz Tá geral, vou lá, te levar a tudo com frio E agora com a paz, estou aquela vaga Aí fudeu, aí crepinho Lá vai o pentadão Lá vai o pentadão Lá vai o pentadão Nesse jujão Então lá vai, lá vai, lá vai o pentadão E vai pra sua ex-ed Lá vai o pentadão E na garupa Lá vai o pentadão Porra, lá vai o pentadão Tchau, tchau, tchau